Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra fazer a parte 2 daquele vídeo das personagens mais invejosas das novelas. E se você ainda não viu a parte 1, não tem problema. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aí quando acabar esse vídeo, você vai lá e assiste, porque não tem ordem. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal e de se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito. Bom gente, mas dito isso, agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E a gente começa abrindo essa lista com uma personagem que não prometeu nada, mas entregou tudo no seu papel de vilã coadjuvante. E essa personagem é a graça lá de chocolate com pimenta, que de longe até parecia ser uma boa pessoa, mas no fundo era completamente falsa, cínica e morria de inveja da sua irmã Celina. E a pobre da Celina não tinha sorte, gente. Além de ter uma irmã invejosa que vivia conspirando contra o seu relacionamento com o Guilherme, porque a graça também era fissurada por ele, ela tinha um pai irresponsável que perdeu a própria filha em uma mesa de jogo pro asqueroso do Conde Claus. Com isso, a Celina foi obrigada a casar com ele pra salvar o pai das dívidas. E é claro que a Celina e o Guilherme fazem de tudo pra tentar se livrar desse destino horroroso que o pai colocou a filha. Mas, gente, a graça sempre dava um jeito de contornar a situação e armar contra a Celina. E o que facilitava muito pra essas armações darem certo é que a Celina confiava muito na graça, nem imaginava que a irmã era a própria serpente. Guilherme. A graça, eu preciso da sua ajuda. Você entrega essa carta nas mãos da Celina? Então, ele quer fugir outra vez. E pra atirar a irmã de vez de jogo, a graça faz uma armadilha pro Guilherme, pra ele pensar que os dois tiveram uma noite juntos. O pior é que ele nem sonha que tá sendo enganado, e claro que na primeira oportunidade, a Megera conta tudo pra Celina. E se a situação dela com o Guilherme já tava difícil, agora ficou ainda pior. Ah, você não sabe, Celina. Foi tudo um plano dele. Plano de quem? Do Guilherme. Graça, eu não tô entendendo. Por que você tá chorando? O que há que eu não sei, Graça? Eu estou grávida, Celina. Grávida do Guilherme. Mas a gente sabe que a máscara de gente falsa não dura pra sempre. Chega um momento que a Graça é finalmente desmascarada, e revela todo o ódio e toda a inveja que ela sentia da Celina. E a mocinha, claro, fica chocada com tudo isso. Pois a Graça não está esperando filho algum. Graça? Como você explica uma coisa dessas? Eu menti. Não, não pode ser. Você sempre foi minha irmã querida. Mentir. Quer saber por quê? Porque você sempre teve tudo o que quis, Celina. Quando você nasceu, mamãe nem me pegava mais no colo. Na escola, vivia rodeada de amigas. Eu não. Você me atirou nos braços do conde. Fingia que me amava. Mas seu coração tava cheio de raiva. Eu me casei com Guilherme, Celina. Eu... À noite, quando você estiver com o conde, as mãos do Guilherme vão tocar o meu corpo. Pare! E seguindo a nossa lista, agora a gente vai falar da Stephanie, lá de Titi Titi. E você nem precisa ter assistido a novela pra conhecer a personagem, porque recentemente ela viralizou com essa cena aqui. Ótimo, eu botei esse celular no fogo mais. Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora! Aqui você não fica mais! Enfim, gente, a Stephanie fazia de tudo pra se tornar uma mulher rica e famosa. Nem que pra isso ela tivesse que puxar o tapete de uns e outros por aí. Porque se tinha uma coisa que a vilã não tinha, essa coisa era sentimento. E ela tava sempre se colocando em primeiro lugar. E o seu maior alvo na trama era a sua prima, Desirê, que achava que a Stephanie era um amor de pessoa, né? Até porque ela se pagava ali de amiga prestativa, mas a Desirê mal sonhava que tava do lado de uma verdadeira serpente. Gente, o nível de inveja da Stephanie era uma coisa tão grande que ela queria ter as mesmas roupas da Desirê, a mesma carreira, o mesmo perfume e pasmem, gente, até o mesmo boy. E o sonho da Desirê era se casar com seu grande amor, Armandinho, mas infelizmente, seu sonho foi interrompido pela falsa amiga que a armou pra ela e conseguiu levar o boy pro altar. Gente, tadinha, chega a dar pena dela nessa cena. Armando Maragone das Cruzes, você aceita a Stephanie Oliveira por sua legítima esposa? Aceito. Eu vos declaro marido e mulher. Você não vai descer? É sua festa de casamento? Quem inventou essa muvucada lá embaixo foi o Armandinho, não tenho nada a ver com isso. Eu quero que você seja muito feliz, tá? Eu vou ser. Agora, deixa eu chamar o meu marido lá embaixo, porque senão a gente vai demorar três horas pra eu chegar em Santos, né? Ai, deixa eu correr. Oi, desculpa. E vocês pensam que a Stephanie parou por aí? De maneira alguma. Quando a pobre da Desirê começou a se envolver com outra pessoa, a Stephanie abre as suas asas de urubu e tenta, mais uma vez, seduzir o boy da prima. Só que agora, gente, ela tem o que merece, porque a Desirê já sabe muito bem quem é a peça e parte pra cima com força. Olha só. Jorgito, coincidência te encontrar aqui. A gente tava precisando conversar, Jorgito. A gente não tem mais nada pra conversar, Stephanie. A gente nunca foi muito de falar mesmo, né? Ah, não. Desirê? É ela que me agarrou. Jorgito, não adianta negar. Eu vi tudo, Desirê. Ela agarrou ele de propósito pra você ver. Mandinho! Jorgito, Jorgito, fala pra eles que a gente se ama. Fala. A gente não se ama. Pois eu não quero nunca mais olhar pra sua cara. Dá licença. Prima, antes de você ir embora, eu queria te dizer uma coisinha. Eu queria te dizer que você é uma vagabunda. Calma, Desirê. E gente, esse vídeo de hoje tá mais parecendo um episódio de casos de família. Porque essa próxima personagem aqui da lista também tinha uma implicância absurda com a irmã. E eu tô falando da Isabel lá de viver a vida. E ela não tinha implicância só com a irmã não, gente. Ela implicava mesmo com muita gente. E pra falar a verdade, tinha vezes que ela mais parecia uma criança mal criada. Que só queria deixar alguém pra baixo. Porque só assim ela conseguia colocar um sorriso no rosto. É um dia mais feliz de toda a minha vida. Você não sabe. Lu, você vai arrebentar. Linha! Pena que a Helena vai estar no desfile, né? E quando ela tá, não dá pra ninguém, né? Só dá ela. Como muitos de vocês já sabem, lá em viver a vida, a Luciana, que era irmã da Isabel, acabou sofrendo um grave acidente e ficando tetraplégica. E o que fez muita gente pegar um ranço enorme da Isabel foi justamente as indiretas bem cruéis que ela direcionava pra sua irmã, que tava se recuperando do acidente. E sério, gente, a maioria dos diálogos das ruas eram carregados de muito veneno e deboche por parte da Isabel. A reunião feminina no quarto da Lua é... Ninguém me convidou? Pra que a cara de espanto? Hein? Sempre foi assim? Tô vendo que tá melhorando rápido, né? Já tá implicando comigo? Desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Senta aqui com a gente, vai. Não, não, não vai dar, não. Eu tô cansada de ficar em casa, sabe? Sair pra bater perna por aí. Mas hoje eu vim aqui pra pedir aquele vestido... Aquele vestido verde, sabe? Aquele vestido verde. Pega lá. Vai. E quem também aparece por aqui é a Paulinha lá de Mulheres Apaixonadas, que gerou revolta em muita gente. Principalmente pela maneira horrível que ela tratava o seu pai, que era um homem bem humilde. E também pela série de ataques homofóbicos contra a Clara e a Rafaela. E diferente das outras personagens que passaram por aqui, a Paulinha não tinha um ódio direcionado a uma pessoa só. O ódio dela tava na vida. Ela se lamentava que não conseguia ter a melhor casa, as melhores roupas. E isso, claro, atingiu seu pai, porque ele não conseguia dar tudo que a filha queria. E com isso, ele acabava sendo muito maltratado por ela. Vai no oculista e peça pra fazer uma lente de contato. O pai paga. Paga as lentes de contato que eu não tenho? As roupas bacanas que eu nunca tive? As boates onde eu nunca pisei? A casa decente que eu nunca tive? Paga! O que mais que você paga? O que mais com essa miséria de salário que você ganha? De filho, viu? Me chama de filha. Não me lembra do que eu faço a maior força na vida pra esquecer. Mas não era só isso não, gente. Ela também vivia implicando com a Clara e a Rafaela. Sempre batendo de frente com as duas, sendo completamente preconceituosa. Mas nem sempre essas duas ficavam caladas com as provocações da Paulinha, não, gente. Principalmente a Clara, que vez ou outra partia pra cima da vilã. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Que inveja que você tem. É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros? Ah, um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar a mulher, eu prefiro ficar sozinha. O Vigal, você não fica sozinha! E agora, pra fechar essa lista com chave de ouro, a gente vai falar de uma super vilã que fez de tudo pra tomar o lugar da sua grande rival, Maria Clara Diniz. E sim, gente, estou falando dela. A da Laura Prudente da Costa, lá de celebridade. Que deu o que falar, porque quando a vilã queria conquistar um objetivo, ela ia ter as últimas consequências. E lá no começo da trama, ela precisava se aproximar e ganhar a confiança da sua rival. E pra isso, gente, ela tem um plano completamente mirabolante. Que tinha tudo pra dar errado, mas que, incrivelmente, deu tudo certo. Ela armou um sequestro pra Maria Clara. E no meio dessa confusão, ela entrou pra tentar salvar a Maria Clara de algo que ela mesma arquitetou. Olha só o sangue frio da bandida. Quietinha, quietinha, que eu não vou te fazer a mão, não. E claro, gente, agora com essa cobra em jogo, seguindo cada passo da Maria Clara, aos poucos, a mocinha vai perdendo o seu prestígio. E várias coisas bizarras começam a acontecer em sua vida, prejudicando a sua imagem e a sua brilhante carreira. E, infelizmente, ela só descobriu muito tarde que, por trás de cada coisa que dava errado em sua vida, tinha ali o dedinho da Laura. Mas, gente, quando ela descobriu, foi barraco. Mas pensa numa surra que a Laura levou. Eu já mostrei esse barraco todo aqui nesse vídeo. Então, se você tiver curiosidade, pode ir lá assistir, porque o vídeo tá pegando fogo. E foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. É só clicar em gostei pra ajudar o canal. Se inscrever, se ainda não for inscrito. Se quiser me seguir no Instagram, é LucasCRD e Dia do Chá. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá.